Um salve e um obrigada por virar membro. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, sim gente, eu e o Luke a gente vai ter uma lua de mel, porque quem acompanha o canal sabe que a gente ia ter, só que a gente acabou descobrindo a gravidez da M.O.I.T., então a gente teve que cancelar, só que a gente resolveu refazer, né? Fazer no caso, porque, enfim. Então, hoje era o dia, eu não falei nada pra vocês pra ser uma surpresa, então a gente já tava bem animado e o Luke, porque, gente, a gente tava planejando isso faz muito tempo, desde quando a gente nos casou, mas enfim, né, aquela ansiedade. O Luke falou que ia fazer o café da manhã e eu fui tomar meu banho, bem de princesa. E aí E aí E aí E pessoal, tô tão famosa que uma empresa de roupa aqui do Tocalife pediu pra mim fazer uma coleção com o Luke também e a coleção se chama Apaixonante. Então, quem tiver um canal de Tocalife e quiser usar roupa, usa, me marca e coloca a hashtag tendência apaixonante que eu vou estar comentando no seu vídeo. E, gente, olha essas roupas que linda da coleção. Eu adorei e eu vou colocar a foto aí da revista pra quem quiser comprar aí no Tocalife. Enfim, gente, quem não amou a nova coleção, né, eu espero fazer mais coleções, assim, de roupa. E empresas do Tocalife, por favor, me chamem. E, bom, a gente comeu um pãozinho com o milkshake que o Luke encomendou lá na Hello Kitty Café. Foi muito bom, galera. E, bom, depois eu fui lá falar, eu e o Luke, a gente fomos falar lá com a Rebeca e com o Noah. E, gente, o Noah também tá com a roupa da coleção, viu? Então, como eu disse, quem quiser comprar lá na Toca, é só me marcar, gravar um vídeo aí e colocar a hashtag tendência apaixonante que eu vou estar comentando. Mas, enfim, falando sobre a lua de mel, a gente falou aí pra Rebeca e pro Noah, pra eles cuidarem da Maitê e que a Sabre já ia estar chegando pra cuidar enquanto o babá não chegava. Então, a gente conversou, eles ficaram um pouco tristes que a gente ia ficar um pouquinho longe de casa, a gente ia ficar dois dias fora. Na verdade, três, contando com a viagem de voltar, porque é meio longa. Mas eles ficaram até bem felizes que a gente ia se divertir um pouco. A gente já chegou lá no aeroporto e a gente foi com a roupa da coleção, porque, gente, é muito fofinha, essas roupas rosas. E eu juro e eu prometo que eu vou usar muito dessas roupas, porque, ai meu Deus, eu tô apaixonada. Enfim, galera, depois a gente foi passar nesse lugarzinho aí pra ver se a gente tá levando uma arma, né, alguma coisa do tipo. Depois eu fui e eu esqueci do meu óculos. E depois o look passou e a gente ficou esperando um pouquinho o avião. Mas como vocês sabem que a gente é totalmente atrasado, a gente nem precisou ficar esperando muito, porque, tipo, chegou bem rapidinho o avião. Depois a moça começou a falar o nosso voo, então eu e o look a gente já foi. E, galera, a gente já tá, tipo, acostumados em ver esse avião, né, porque a gente vai nesse toda hora, porque é o nosso preferido aqui na cidade. E se vocês me perguntarem onde que a gente foi passar a lua de mel, foi em uma praia aqui do Toca, que eu já não vou estar lembrando o nome, mas quem for, fala pra mim, porque eu amo essa praia. e, infelizmente, não consegui ir em todos os lugares que eu queria, porque dois dias, gente, é muito pouco. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tinha ficado de madrugada, já tinha, tava até amanhecendo E a gente pegou o táxi e já fomos pra casa E, ai Lavi, cadê as malas? Eu não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que a gente viaja A gente quase nem, a gente não leva mala Só tipo um celular e nem o celular a gente levou Porque, tipo, a gente compra tudo no lugar mesmo, tá galera? Tipo, a roupa é só que a gente vai, daí a gente compra quando aparecer alguma E aquela coisa E, gente, a casa eu achei muito bonitinha e bem barata pra alugar Porque no bairro que eu peguei era bem baratinha Não parece que eu tenha um bairro, né, gente? Porque a minha casa é de... Atrás já é pra frente da praia Mas é um bairrozinho e é muito fofinho E depois eu e o Luca a gente viu a casa E já fomos... Ai, meu Deus, esqueci Comer E, gente, a comida tava muito boa, juro E também o lugar que a gente foi tinha uma vista incrível pro mar Então, juro, se vocês forem aí, tipo, viajar pra essa praia Não esqueçam de vir nesse lugar Porque a vista é incrível E eu e o Luca a gente aproveitou também e comeu um picolé Gente, esses picolés são muito bons A gente ficou adorável Não como... Ai, sei lá como eu posso falar que a gente adorou A gente tomou o nosso picolé Comeu, né, no caso Ah, enfim, como vocês quiserem falar E como eu disse, a vista do mar é incrível E a gente aproveitou também e tirou uma foto Nesse lugarzinho aí Que é bem fofinho Luca, vamos tirar mais fotos? Tirar mais fotos? Mas a gente já tirou 500 fotos E depois nós entramos nessa lojinha Que também tinha lá E eu peguei uma garrafa d'água E a gente pegou também uma sunga E também um biquíni Maiô, no caso Ah, enfim E pessoal, o lugarzinho Ele é bem deserto, sabe? E isso que é bom Porque dá um silêncio Passa uma paz E aquelas coisas E depois a gente foi pra praia E vocês viram que a praia E o lugar que a gente tava Não era muito longe Tinha um parque de diversões E tipo uma caverna separando Então a gente foi a pé mesmo E eu e o Luca A gente já entrou num chuveiro E colocou os biquinis, né? As coisas De banho De piscina Praia Enfim, aquela coisa E depois a gente já foi Se divertir, né, galera? Estamos aqui na praia E, gente, é muito legal Meu Deus Onde o tubarão? Ai, Luca, era só um peixe Eu vou te matar, garoto Eu sou o melhor surfista Desse mundo Tá, mas para o pior surfista Né, Luca? E, pessoal, a gente passou Praticamente o dia Metade do dia, né? Na praia Mas eu e o Luca A gente falou Que parece que a gente ficou Só algumas horas Então, realmente O tempo passou muito rápido E quando a gente voltou em casa A gente lembrou Que tinha que tomar banho E na casa Eles têm o costume De não colocar o chuveiro Dentro da casa E sim fora da casa Então depende Se tá frio Ou muito calor Porque se tiver frio Você sofre Então eu fui tomar banho Nessa... Então, não sei explicar Nessa caixa Enfim E pra minha sorte Tava bem quentinha Porque tava um sol Que misericórdia Então, como não tinha escurecido Faz muito tempo Tava bem quente E eu chamei o Luca Também pra entrar Ele viu Ele entrou de roupa Porque eu também Tinha entrado de roupa E a gente ficou lá Aproveitando o tempo E, gente Que vista Eu adorei Pessoal, agora a gente vai dormir E tipo... Assim... Momento de skincare Meu Deus Que idiota Bom, gente Nem deu tempo de explicar Porque vocês viram uma gravação Que eu gravei alguns momentos Que eu tava Na lua de mel, né E bom Eu e o Luca A gente tinha acordado Tomado um café da manhã Na cidade Na praia É E depois a gente foi Nesse termas aí Nessas águas quentes E foi incrível Depois a gente foi Tipo nessa tirolesa E eu e o Luca A gente ficou morrendo de medo Porque, meu Deus Pensa em duas pessoas medrosas Mas depois que a gente foi A gente não quis mais sair Porque, gente Era muito legal A gente vai morrer Iremos morrer Depois que a gente desceu Da tirolesa A gente viu Uma aranha Enorme, galera Não sei como as pessoas Não saíram correndo Porque eu e o Luca A gente saiu correndo E, gente A gente comprou Essas duas colherzinhas Muito fofas Na praia Que estavam vendendo Tava bem baratinho Eram cinco Tokabucks Então foi bem barato mesmo E depois a gente foi Comprar docinhos Pra gente comer Porque logo a gente Já ia embora Então, como eu disse Dois dias passaram Muito rápido E eu não gravei muita coisa Porque eu e o Luca A gente queria mais E aproveitar Então, o Luca disse Que o doce que ele comeu Era terrível Mas tá tudo bem Essa comida é horrível Lá vem Depois a gente voltou Em casa Pra se despedir E ir embora E, gente Foi incrível Valor de mel Por mais que eu não tenha Gravado muitas coisas Foi incrível A gente também roubou Uns picolés lá de casa Mas, enfim Aquela coisa E eu adorei E eu pretendo viajar Mais vezes Só que dessa vez Com as crianças E, gente Quando eu cheguei em casa Eu comecei a passar mal Simplesmente Não sei o que aconteceu No próximo vídeo Eu mostro melhor pra vocês O que aconteceu Mas, tipo Eu passei mal E desmaiei Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva-se no canal E tchau, tchau Oi, gente Eu vim passar aqui No fim do vídeo Pra dar um avisinho Pra vocês Que Eu espero que vocês Tenham gostado Da minha ideia De eu ter Tipo Feito uma publi No toca De feito uma coleção E eu quero deixar claro Que eu não vou dar crédito A ninguém Porque a ideia foi minha Porque já aconteceu Nos vídeos meus Que eu tenho umas ideias Muito loucas E eu proponho Pra vocês E vocês falam Ah, não deu crédito Pra tal Mas sendo que a ideia Foi minha, galera Então Eu não vou dar crédito A ninguém Porque a ideia foi minha E essas coisas E Quem quiser fazer Tipo Ai, gente Fiz uma publi também Fazendo revista Se puder Dá e vê, por favor Porque eu não aguento mais As pessoas falando pra mim Dá e vê Pra uma pessoa Que nem teve a ideia, sabe Então Se você puder E vê Eu vou agradecer Mas se não conseguir Também tá tudo bem E é sobre isso E eu também Só quero Dar um aviso Pras pessoas Que essa publi De revista De coleção de roupas É falsa, tá, gente Então É só no Toca Life Que, tipo É válido Mas Aqui na vida real Nada tá acontecendo, tá, galera E bom Eu espero que vocês tenham gostado E tchau, tchau